Vem DJ Mineirinho, aqui no baile da Disney Vem DJ Sexy Love, uso o Eta Disney Demora dois pedos, vem aqui no baile da Disney Boimei, boimei ou duas horas, elas vem pro baile da Disney Já querendo putaria com a tropa do Gabigol Com a tropa do Gabigol, com a tropa do Gabigol Com a tropa do Gabigol, com a tropa do Gabigol Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do Gabigol Da tropa do Gabigol Tu tá na treta de abate, da tropa do Gabigol Vem DJ Mineirinho, me fode, me fode Vem DJ Sexy Love, me fode, me fode Vem DJ Mineirinho, me fode, me fode Vem DJ Sexy Love, me fode Vem DJ Mineirinho, aqui no baile da Disney Vem DJ Sexy Love, uso o Eta Disney Demora dois pedos, Dende É só couro com coça, moleque doce Boime, boime, meio, duas horas Elas vem pro baile da Disney Já querendo putaria com a tropa do Gabigol 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 Tu tá na treta de abate, da tropa do Gabigol Vem DJ Mineirinho, me fode, me fode Vem DJ Sexy Love, me fode, me fode Vem DJ Mineirinho, me fode, me fode Vem DJ Sexy Love, me fode, me fode